Trabalhar o que foi intitulado como Teoria Geral de Direitos Fundamentais, o estudo de pontos teóricos, o estudo de pontos dogmáticos indispensáveis para a formação de uma base do estudo dos direitos fundamentais individuais e coletivos, tudo bem? Nós vamos passar o nosso estudo, como dito, por pontos e o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é promover uma distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Se na sua prova caísse essa situação e seu examinador te perguntasse qual é a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, você saberia responder? Precisamos então dominar o ponto comum entre os dois institutos e o ponto de distinção. Vejam o seguinte, quando nós falamos de direitos fundamentais e direitos humanos, ambos possuem o ponto comum de promover uma tutela de determinados direitos, direitos elementares, direitos basilares indispensáveis ao ser humano. Direitos refletidos na dignidade humana, na liberdade humana, bem como na efetivação do princípio da igualdade. Então vejam o seguinte, ponto comum entre direitos fundamentais e direitos humanos, ambos tutelam direitos elementares íncitos ao ser humano, direitos relacionados à liberdade, dignidade e igualdade. Porém, existe diferença entre eles e precisamos ter em mente o seguinte, os direitos fundamentais, eles são conquistados e previstos em documentos internos, são internalizados em determinado ordenamento jurídico, ao passo em que os direitos humanos, eles são declarados em tratados internacionais. Ponto comum, tutela de direitos elementares, dignidade, liberdade e igualdade. Ponto de distinção, âmbito de concretização, direitos fundamentais concretizados no âmbito interno. Direitos humanos declarados em tratados internacionais, ou seja, algo que foi postulado positivado em âmbito externo, tudo bem? Vamos avançar? E avançando o que nós temos, precisamos entender como, segundo ponto, a diferença entre direitos e garantias fundamentais. É muito comum o uso indiscriminado das duas expressões, como se fosse algo único, direitos e garantias fundamentais. Mas não é algo único e nós precisamos ser técnicos e conhecer todas essas distinções. Vejam o seguinte, quando se fala de direitos e garantias fundamentais, ou seja, direitos fundamentais e garantias fundamentais, precisamos compreender a diferença. Além disso, precisamos abrir o nosso material no artigo 5º, inciso 54 e 68 da Constituição, com qual objetivo? Promover uma materialização da diferenciação entre os institutos. direitos fundamentais. Vejam o seguinte, direitos fundamentais. O que seriam? Seriam aqueles bens, seriam aqueles objetos, seriam aquelas vantagens, seriam aqueles direitos propriamente ditos em si, que estão previstos na Constituição Federal. Só que esse direito pode sofrer uma violação ou esse direito pode sofrer uma ameaça de violação, onde nós precisaremos tutelá-lo, seja de maneira repressiva, por meio de uma tutela repressiva, oportunidade em que a lesão já foi efetivada, seja por meio de uma tutela preventiva, oportunidade em que a lesão não ocorreu, mas o direito se apresentará objetivando impedir essa lesão. E quando essa situação ocorre, está entrando em cena o que? Justamente a garantia fundamental, que é aquele instrumento assecuratório que é utilizado para reparar uma lesão que foi perpetrada, ou então para impedir que uma lesão seja efetivada em face de um determinado direito fundamental. Portanto, o direito fundamental é o bem, é o objeto, é o valor, é o direito em si que é previsto no ordenamento jurídico a favor de uma determinada pessoa. Se esse direito foi violado ou está sofrendo uma ameaça de violação, entra em cena o que? Um instrumento assecuratório para reparar aquela lesão ou impedir que determinada lesão seja efetivada, seja perpetrada. Entra em cena a garantia fundamental. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olhem o que nós temos. Como direito fundamental, no artigo 5º, inciso 54, e também no inciso 15 da Constituição, nós temos a consagração da liberdade de locomoção. Se essa liberdade de locomoção, ela é violada, se essa liberdade de locomoção, ela sofre alguma ameaça, entra em cena a garantia fundamental, especificada no remédio constitucional, na ação constitucional do habeas corpus. Então, nesses dois grupos, nós temos a materialização perfeita do direito, do bem, do objeto, da vantagem, e, caso ele seja violado ou ameaçado de lesão, entra em cena o instrumento assecuratório que vai impedir a realização dessa lesão ou que vai reparar aquela lesão que foi perpetrada, tudo bem? Podemos ir para o terceiro ponto e no nosso terceiro ponto nós temos o seguinte. Como funciona? Como é a natureza do rol dos direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, eles vêm previstos na Constituição em um rol taxativo ou em um rol exemplificativo? Vejam aqui, para responder essa pergunta, precisamos trabalhar o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, compreender a ideia dessa norma e, além disso, promover uma distinção entre fundamentalidade formal e material dos direitos fundamentais. Vejam o seguinte, quando falamos de direitos fundamentais, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que, dentro da Constituição Federal, direitos fundamentais não se restringem, óbvio, ao rol do artigo 5º da Constituição. Dentro da Constituição Federal, nós temos direitos fundamentais espalhados por todas as normas constitucionais. Por diversos pontos do nosso texto constitucional, nós temos direitos fundamentais, nós temos garantias fundamentais. Vamos para outra ponta da Constituição Federal. Imaginem o artigo 155 da Constituição, que está dentro do Sistema Tributário Nacional. O que nós temos ali? Existem alguns princípios de direito tributário na Constituição Federal, como, por exemplo, a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Isso significa que nenhum tributo que foi instituído em determinado exercício financeiro pode ser cobrado naquele mesmo exercício financeiro ou antes de decorridos 90 dias da sua instituição. O que nós temos aí? Uma garantia fundamental, melhor dizendo, sendo técnico, um direito fundamental que é conferido ao contribuinte no que diz respeito a um planejamento de cobrança em relação a determinada instituição tributária. Ou seja, um direito fundamental que não está previsto no col do artigo 5º da Constituição. Mas para, além do texto da Constituição, é possível existirem outros direitos fundamentais? Vejam o seguinte, o artigo 5º, parágrafo 2º, ele traz a seguinte redação, direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela nossa Constituição, bem como dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Qual que é a ideia dessa norma? É trazer para o nosso ordenamento jurídico uma verdadeira cláusula de complementariedade. Essa norma é uma norma geral inclusiva. Isso significa que o rol dos direitos fundamentais é um rol que não se esgota no texto da Constituição Federal. E outros direitos fundamentais podem ser utilizados no nosso ordenamento jurídico caso eles decorram do regime ou dos princípios adotados pelo nosso Estado, bem como caso eles decorram de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja subscritora. Então tenham atenção a isso. Direitos fundamentais não se esgotando no texto da Constituição Federal. indo além, sendo direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais que decorrem do regime, dos princípios adotados pelo nosso Estado ou de tratados internacionais em que ele seja signatário, podem ser utilizados em nosso ordenamento jurídico. Vejam o seguinte, sobre essa situação, é necessário a gente promover uma distinção entre fundamentalidade formal e material. Vejam o seguinte, quando nós falamos da formal, o que interessa é a forma, o que interessa é a rotulagem, o que interessa é a etiquetagem. Quando nós falamos em material, o que interessa é a matéria. Vejam aqui, essa distinção é importante porque na formal são considerados direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, unicamente aqueles que estão formalizados no texto constitucional. Não é permitido utilizar direitos e garantias fundamentais que sejam decorrentes do regime, dos princípios ou de tratados internacionais. É algo que para o nosso ordenamento é insuficiente. Isso porque o que nos interessa é a matéria. Se a matéria é harmônica, se a matéria diz respeito a regimes e princípios já trabalhados pelo nosso Estado, o que nós precisamos? Utilizá-los. Então nós precisamos ver se o conteúdo desse direito, ele é compatível com o nosso ordenamento e sendo, será, portanto, utilizado. Fundamentalidade formal ou material que foi adotada em nosso ordenamento jurídico? Resposta, fundamentalidade material. Isso porque não temos um preciosismo apego na forma. O que nos interessa é a matéria. E a matéria sendo prevista. Como decorrência do nosso regime, como decorrência dos nossos princípios ou como decorrência de tratados internacionais que foram assinados pela República Federativa do Brasil, isso é suficiente. Tudo bem? Vamos para a próxima? E a próxima diz respeito aos tratados internacionais e direitos fundamentais. Vejam o seguinte. Precisamos compreender como os tratados internacionais são hierarquizados no nosso ordenamento jurídico e com qual status que ele ingressa dentro desse nosso ordenamento. E com isso, pessoal, uma análise do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, é algo indispensável. Porque somente com essa análise a gente vai conseguir fazer, trazer uma resposta, melhor dizendo, sobre qual status esse tratado, com qual status esse tratado ingressa no nosso ordenamento jurídico. Vejam o seguinte. A gente precisa lembrar de um austríaco que a gente já falou sobre ele. Esse austríaco é o Hans Kelsen. Hans Kelsen desenvolveu o conceito jurídico de Constituição. Para Kelsen, a Constituição teria que ser dividida em três substratos. A pirâmide normativa teria que ser dividida em três substratos. No ápice da pirâmide, a gente teria a Constituição Federal. Logo abaixo, nós teríamos as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas. E na base da pirâmide, nós teríamos portarias, regimentos, resoluções. Essa foi a ideia que foi desenvolvida por Kelsen. Só que quando nós trabalhamos o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, é necessário, obrigatoriamente, incluir mais um substrato, mais uma camada que vai ser preenchida por ato normativo, na nossa pirâmide normativa. E vejam o seguinte, aqui incide justamente a questão atinente aos tratados internacionais. Vamos para o artigo 5º, parágrafo 3º. Vejam o que o artigo 5º, parágrafo 3º, traz. Os tratados internacionais sobre direitos humanos. O primeiro requisito trazido pela norma é o requisito de ordem material. A matéria trabalhada nesse tratado internacional, obrigatoriamente, ela deve dizer respeito a direitos humanos. Mas, além disso, precisamos preencher requisitos formais. Esses tratados foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Ou seja, foram aprovados na Câmara dos Deputados, bem como no Senado Federal. Em cada uma dessas casas, eles foram aprovados em dois turnos de votação, e a sua aprovação se deu pelo quórum qualificado de três quintos dos respectivos membros. Então, vejam bem, esse tratado internacional cumpriu o requisito material. O assunto, a matéria desse tratado, diz respeito a direitos humanos. Mas, além disso, cumpriu os requisitos formais. Quais são esses requisitos? Dois turnos de votação em cada uma das casas do Congresso Nacional, pelo quórum qualificado de três quintos dos seus membros. Cumpriu o requisito material, cumpriu o requisito formal, esse tratado internacional, ele vai ingressar no nosso ordenamento jurídico com status de emendas à Constituição. Naquela pirâmide normativa que foi tratada por Kelsen, esse tratado internacional, ele não é uma Constituição. Ele não é uma emenda constitucional. Mas ele vai ingressar no nosso ordenamento jurídico com o mesmo status de emenda à Constituição. Ou seja, ele vai ocupar o ápice da pirâmide normativa. Tudo bem? Mas vejam o seguinte, existe a possibilidade desse tratado internacional não ser aprovado de maneira a ser equivalente a uma emenda à Constituição. Isso porque a matéria diz respeito a direitos humanos. A matéria, o requisito material, sempre deverá ser ter sido preenchido. porém, os requisitos formais podem não estar presentes. Então, esse tratado internacional, dizendo respeito a direitos humanos, mas sem preencher algum dos requisitos formais, algum dos três requisitos formais, ou não atingiu o quórum qualificado, ou não houve dois turnos de votação, ou não foi aprovado em ambas as casas do Congresso. Mas a matéria por ele tratada diz respeito a direitos humanos. O que acontece nessa situação? Ele ingressa no ordenamento jurídico aqui, com status supralegal, ou seja, ele está acima da legislação, porém, ele está abaixo da Constituição Federal. Então, tenham muita atenção, porque no primeiro caso, para ocupar o ápice da pirâmide normativa, obrigatoriamente ele preencheu o requisito material, bem como os requisitos formais. Mas, caso ele preencha o requisito material, o assunto nele debatido, diga respeito a direitos humanos, mas não consiga preencher os requisitos formais, ele vai ingressar no nosso ordenamento jurídico com status supralegal, acima da legislação, porém, abaixo da Constituição Federal. E vejam o seguinte, esse tratado que ingressou no ordenamento jurídico dessa forma, muita atenção, ele não possui o poder de revogar a legislação hierarquicamente inferior, mas ele tem um poder importante, que é o efeito paralisante, apesar de não conseguir revogar a legislação infra que lhe for contrária, ele consegue paralisar os efeitos dessa legislação. e quando nós formos estudar em direitos individuais a prisão civil por dívidas, especificamente a do depositário infiel, a gente vai entender como que funciona essa situação, tudo bem? Vejam o seguinte, tratados que nós precisamos ter em mente que foram aprovados sobre esse rito, tratado de Marrakech, convenção internacional dos direitos das pessoas com deficiência e recentemente a convenção que combate todas as formas de racismo, bem como outras formas de discriminação. Três tratados internacionais e um deles que possui o protocolo facultativo que diz respeito à convenção de Nova York. Então, por isso, alguns autores falam que são quatro, mas particularmente entendo que são três tratados internacionais. Marrakech, pessoas com deficiência e combate ao racismo e qualquer forma de discriminação. Tudo bem? Inscreva-se e-mail. Inscreva-se